Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dez de Oatari e segue a busca aí do jogo Lego Senhor dos Anéis até o 100% Vamos lá, hoje mostrando aí um personagem para desbloquear, estou aqui em Lothlorien Lothlorien Vamos desbloquear o Jagaladriel Ela fica aqui nessa cidadezinha dos Elfos Cadê? Vamos seguir o meu GPS aqui E ela vai estar aonde? Aqui na casinha dela A gente vai ter aqui o Celeborn Celeborn E a Galadriel Esse cara aqui é muito coadjuvante, né? O que manda no rolê é a Galadriel mesmo Falta para pular lá para o outro lado Estou pensando se eu faço isso ou não Não, não vou fazer Vou comprar o personagem da Galadriel, ela custa 200 mil E é uma elfinha bonitinha na avançada de capitão Não, essa é bruxa, gente Ai meu Deus, meu Deus Vamos ver aqui Aqui, essa orelhudinha aqui É a Galadriel Por que ela anda assim? Por que ela anda assim? A mãozinha dela, parece que ela está A mãozinha atrofiada Tem um vestidão bem louco ali Ela está de calça, né? No filme ela aparece de vestido Olha que interessante, cara Bacana Olha aí, quando ela ataca Ela fica com cara de braba ali Ela não tem nenhum armamento De contas, ela é da paz, né, mano? Agora eu vou pular para lá Porque eu posso agora E aí, consegui Ela é da paz Mas ela tem os poderes élficos De pular bem alto Aquela parada toda A Galadriel aí É um personagem muito importante também Tanto no Hobbit Como no Senhor dos Anéis Na série de filmes, né? E ela é muito linda Segundo o Ginny Ele pediu um fio de cabelo E ela deu três para ele Tá no filme Bacana Espero que você tenha gostado Esse vídeo rapidinho Só para mostrar o personagem Da Galadriel Comenta aí embaixo o que você achou Se você ainda não é inscrito no canal Conheça lá O Deus do Atari O canal mais completo aí Com o maior conteúdo De jogos Lego Do YouTube Valeu? Vou ficando por aqui Mas Você dá uma olhada lá Desde o Atari Que a qualquer momento Tem mais vídeo Tem muito vídeo por dia lá Então Não perca nenhum Tchau 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 Obrigado.